Agora eu disse que é o caos mesmo... LACOCILO DELE CIMA DELE LEON Nossa, o vento está dentro de uma base tenebrosa Vai o jeans enxato, entra logo Vamos ver se eu tenho uma arma suficiente Quilo de arma Já chega matando, já chega matando Toma! Já está explodindo, tem lugar para explodir Não tem lugar para explodir Ui, caraca, ai que doido Onde que esse cara estava me atirando? É mais uma lei É mais uma lei Caraca, velho, puta Eu voei, eu voei com uma granada Mano, eu posso ver o número da gente mirar Não tem mira Caraca, cara, uma risada pelada ali, não acertou Caraca, cara... uma risada pelada ali, não acertou Bom invadir a base, invadir a base. Uma base subterrânea, parte rápida ainda. Um gerador, transformador. Caraca, o quanto de transformador será que é? Caraca, eu acredito, quando adoro explodir uns caos. Sobe não, soldado, morre logo. O soldadinho ficou com medo de mim, começou a fugir. Por isso que eu nem cheguei a explodir nada. Pra explodir um transformador. Caraca, eu mandei quatro tiros na cabeça e o cara não caiu. A antena parabólica. Puts, metralhadora não. Nossa senhora, o cara tem uma metralha. Caraca, mano, os caras tem uma metralhadora. Caraca, com power. Caraca,ischen. Qual é nossos projetos? Abertura Quase me matei Adoro fazer esses caras voares O que é isso? Caraca! A vez a ela. Ui, caminhão descei Caraca, mano Isso é foda, isso é foda Se acertar, isso é foda Se acertar, isso é foda Ah, mas eu vou pegar isso aqui só pra... Matador de precisão Na cabeça, headshot Outro headshot, que lindo Quem fez essa bodega? Mano, quase morri! Morri Aterrubaram minha torre Eu caí lá de cima Pra fazer uma edição nisso aqui vai ser tão difícil Mas falta o que? Falta o que pra destruir aí Ah, não É sacanagem com o peão 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 Foi Um 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 de novo a porra do treco me atingiu 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 A gente está liberada. A gente está liberada. Aqui é a central. Responda! Por que ninguém responde? Tomei de iravela. Fala alguma coisa. Tomei sua base, meu filho. Veículo de suporte frenético. Destruição frenética. Coloque as torretas em uso. Calma. Calma. solutions. A gente tem que ver em um lugar. Mostra o dia. Estouligado. Estou ligado. 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 O departamento de higiene militar descobriu um bolor negro em um duto de ventilação em um silo de Cimaleon. Decidimos que seria mais seguro destruir a base toda. Mofo pode ser terrível. É ótimo ver todos esses emocionantes projetos acontecendo em nosso belo país, não é mesmo? Hum, não é? Viva Médici! A CIDADE NO BRASIL Música Música Vamos fazer três ainda. Mano, esqueci como... Mano, esqueci como... Tá bom. Dois e meio. Quase três. Duas insígnias que eu desbloqueei. Modo de engrenagem desbloqueado. Mais um desafio feito. Deixa eu verificar. Granada explodem ao atingir uma pessoa ou veículo baú. Traga essa beldes, esquerda, fiz tudo. Lá com os estados desbloqueados. Agora seria aqui e aqui. Pra realizar essa emissão. Cadê meu helicóptero? Sacanagem, o jogo não vai me dar um helicóptero? Entrega rebelde. Helicópteros. Armas especiais. Vou querer ela. Arma de mão. Também é boa a arma aqui. Deixa eu ver se as minhas armas estão boas. Dano, precisão, capacidade é pouca. Não pode fazer o pedido. Ah, vai cair em cima de mim. Não tem ele. Caraca, quase eu matei os soldados aqui. Caraca, quase eu matei os soldados aqui. Isso aí. Eu não vou enfrentar agora que me parece perigoso. Caraca, a outra tem uma base muito importante. Caraca, a outra tem uma base muito importante. Pará, aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ascassinato aéreo E se eles não chegarem ao seu destino? Enviando reforço aéreo para a sua posição O bossa deu! Tropas adicionais a caminho Que merda que eu fiz, véi Já vai dar Afirmativo Estamos aumentando as tropas em sua localização Afirmativo Ação 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 Apoio terrestre para sua posição. Apoio terrestre para sua posição. Caraca. Apoio terrestre para sua posição. Apoio terrestre para sua posição. Caraca. 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 Pode se comunicar agora! Droga aí, gente! O que? 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 O que é isso? Caraca mano! E agora? Equipe de ataque aéreo, caminho. Trás. Vamos lá. 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 Abertura Abertura Verificado Abertura 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 O Corpo O que é isso? 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 E o último também, que eu faço a gente encerrar. E o último também, que eu faço a gente encerrar. E o último também, que eu faço a gente encerrar. E aí, já era. Vídeo, esta foi desbloqueada e agora aparecerá na lista do Star Wars Rebelde. Fuzil de presidão frenético. 24. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo, até a próxima. Fim com Deus e eu fui.